A CIDADE NO BRASIL 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 Nos últimos 5 anos já faz parte do passado. Não há mais o que decidir sobre elas. No entanto, ainda teremos muitos anos para decidir a nossa história e a de outros. Por isso, peço a vocês, decidam por ser felizes pelo bem do próximo, por uma medicina digna para vocês e seus pacientes. E lembrando daquela história do começo, em que aquela pessoa me perguntou, por que eles escolheram o caminho mais fácil? Hoje eu disse, quem disse que eles escolheram o caminho mais fácil? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto